Chegou até nós uma reclamação, uma denúncia que está publicada em um Instagram na cidade de Juara que um veículo, um maquinário nosso e um servidor anda pedindo e recebendo dinheiro em troca de serviços para carregar entulho ou outros materiais que não são servíveis. Nós pedimos às pessoas que tenham e veem e sabem com relação a essas questões e denúncias a serem feitas que nos encaminham através da ouvidoria para que nós possamos tomar as medidas possíveis e cabíveis. Eu quero passar aqui também já agora, você pode entrar no site da prefeitura, prefjoara.ouvidoria.br.com Você pode ir lá, tem o campo lá de protocolo, nesse protocolo você não precisa se identificar você vai lá e coloca a sua denúncia que você quer fazer para chegar até nós. Essa denúncia é muito importante para a gente aqui, inclusive o registro dela no site da prefeitura e no protocolo da ouvidoria é muito importante. Para que seja feita a averiguação, a denúncia seja averiguada e constatada o problema é claro que a gente vai tomar a devida providência. Eu deixo aqui também, é claro que a administração municipal realiza várias atividades. A Secretaria de Cidade faz limpeza de terrenos, de lugares que não são apropriados para jogar o lixo que as pessoas jogam. Quando somos solicitados para fazer manutenção em beira de córregos, lugares que são saída do município, enfim, lugares públicos, todos os lugares a prefeitura está presente fazendo a limpeza. Se acaso aconteceu, nós vamos tomar as medidas cabíveis. Se caso não, eu creio que não, porque nossos servidores são de responsabilidade, todos são competentes no que fazem e sabem do cuidado que tem que ter com a máquina pública e o serviço que é prestado, porque eles ganham para isso e já tem o seu rendimento para isso. O prefeito Carlos zera por isso, eu zelo por isso e eu tenho certeza e confio no trabalho de cada servidor municipal. Então, por isso, eu peço a você que tenha alguma denúncia e saiba de alguma questão envolvendo funcionários ou equipamentos do município, que faça a denúncia na ouvidoria municipal.